A justiça do Amazonas quer uma solução para o presídio de Parintins. Não é de hoje que a unidade prisional está em situação precária. A justiça está cobrando uma posição do governo do estado em relação à cadeia pública de Parintins. A área disponibilizada pela prefeitura não atendeu às exigências do Ministério da Justiça. A alternativa seria construir uma nova cadeia pública numa área de assentamento do governo federal em Vila Amazônia. Mas aí depende da autorização do INCRA. As glébias localizadas na Vila Amazônia pertencem ao INCRA. E o INCRA não quer doar essa terra nem para o município nem para o estado do Amazonas. A justiça, por sua vez, vê com preocupação a situação do presídio. Em 2014, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública pedindo a interdição da unidade prisional. A justiça concedeu, mas devido ao alto índice de criminalidade aqui em Parintins, a cadeia pública continua recebendo presos. E nós estamos tentando evitar paralisar o sistema prisional parintinense. Para o secretário de administração penitenciário do estado, a construção do novo presídio de Parintins depende agora do INCRA. Vamos correr com o INCRA para verificar uma área, certo? E talvez esse ano a gente já possa, não a construção, mas pelo menos todo o processo licitatório correr ainda esse ano, para que a gente possa, o mais breve possível, ter uma solução positiva para esse caso. Em setembro do ano passado, o presídio foi palco da mais sangrenta rebelião de sua história. Quando duas pessoas foram mortas, uma delas decapitada. Manaus está sem estoque da vacina BCG para recém-nascidos devido a um problema na entrega feita pelo Ministério da Saúde. Quase todo o país ficou prejudicado. A crise afetou 10 estados do país. Os laboratórios que produzem 6 das 27 vacinas oferecidas pelo SUS estão em reforma. Isso atrasou a entrega prevista para o início deste ano. O Amazonas já sofre as consequências. A solução rápida da Secretaria Municipal de Saúde foi retirar as vacinas BCG das unidades básicas para abastecer as maternidades. Isso porque os bebês recém-nascidos devem ser vacinados já nas primeiras horas de vida. A importância da vacina é em prevenir as formas graves da tuberculose. Ela não previne a tuberculose, mas ela previne que se eventualmente essa criança, em algum momento da vida, tiver a doença, então ela não vai evoluir para uma forma mais grave da doença. Só que o estoque levado para as maternidades já acabou. E nós não temos estoque mais. Nós tínhamos um estoque bom e conseguimos segurar essa vacina até o mês de fevereiro. Em março, não veio nenhuma dose do Ministério da Saúde. E isso fará com que a vacina não exista nos postos de saúde e nas maternidades. São necessárias, em média, 10 mil vacinas por mês para atender toda a rede municipal. Em janeiro, não houve repasse. Em fevereiro, o Estado recebeu 5 mil e este mês não chegou nenhuma dose. E essas mães tiveram sorte. Ainda conseguiram vacinar as crianças. Eu acho bom, assim, que tenha a vacina na maternidade porque ela vai ficar imune, né, da doença, contra a doença, né. É o que eu acho. É bom olhar para ela e saber que está com saúde. Com certeza. É que é bom para todos, né, tanto para mim, tanto para ele, que a vacina previne muita doença. A previsão é que o abastecimento normalize até abril, quando os estoques do governo federal devem ser reabastecidos. Enquanto isso, as crianças que não forem vacinadas devem aguardar. A vacina BCG pode ser aplicada até os cinco anos incompletos. As outras não devem faltar no Estado. Agora o futebol. O Nacional treinou hoje para enfrentar o Pai Sandu no domingo pela Copa Verde. O jogo decisivo para o Leão da Vila será na colina. Treino pesado para os goleiros. Mudarmos a nossa postura, diferente do que foi aquele jogo lá em Belém, onde a nossa equipe praticamente só se defendeu, né. Jogando em casa e com a obrigação de reverter essa boa vantagem que o Pai Sandu tem, né, nós temos a obrigação de ser um pouco mais agressivo, um pouco mais ofensivo. O Leão da Vila precisa vencer o time paraense por três gols de diferença para garantir a vaga na próxima fase da Copa Verde. Reverter três gols de diferença é muito difícil, mas o histórico do Nacional nos dá certeza que é possível fazer isso, né. Eu sou um dos remanescentes do grupo do ano passado, tivemos uma final histórica, então a gente espera se apegar nesses bons feitos para poder, no domingo, poder fazer uma grande partida e, se possível, conseguir reverter a situação. A Derbaulana, que assumiu o Nassa depois da derrota de 4x1 para o Pai Sandu, acredita na equipe. O Nacional vai correr atrás e a gente, aqui no Amazonas, sempre conseguimos do Pará. Nós sempre levamos vantagem e esse ano a coisa ficou um pouquinho mais difícil, mas nós vamos buscar. Nada é impossível. O Nacional e Papão da Curuzu se enfrentam neste domingo a partir das 5h30 da tarde na Colina. Quem se classificar enfrenta na semifinal da competição o vencedor do confronto entre Princesa e Remo. Veja daqui a pouco o taxista é preso, suspeito de participar da morte de motorista durante briga de trânsito. E mais, as ligações clandestinas que fazem a água se perder pelo caminho são tema da segunda reportagem da série especial.